Música Música O Senhor é muito bom para com todos Sua ternura abraça toda a Criadora Os avisos, os seus mãos E saciai os nossos filhos Todos os olhos o Senhor em vós esperam E vós lhe dais no tempo certo o alimento Vós avisa vossa mão prodigamente E saciais o ser vivo com ardor Vós abris as vossas mãos E saciais os nossos filhos É justo o Senhor em seus caminhos É santo em toda obra que Ele faz Ele está perto da pessoa que o encontra De todo aquele que o invoca realmente Vós abris as vossas mãos E saciais os nossos filhos Vós abris as vossas mãos E saciais os nossos filhos Vós abris as vossas mãos Vós abris as vossas mãos